Wilton, show de Serrita pra você aí ó, tá balando a galerinha aqui de Serrita menino, pega fogo, é show Serrita, capital do vaqueiro, mais uma palhinha aí, pra você aí. Antes que alguém lhe conte a verdade, eu mesmo abro o jogo. Faz muito tempo que eu não quero nada do que você quer. O que eu sentia por você na fase que nós começamos. Agora eu sinto dez vezes mais forte por outra mulher. Eu não consigo fazê-la feliz e feliz assim. Você me toca, mas o que ele toca já não toca em mim. Não conto as vezes que eu fui contar tudo e desisti na hora. Tomei coragem de perder o medo e de provar que não minto. Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada. Eu sinto muito, mas infelizmente, amor, eu não sinto. Vivo cansado de ventar, desculpa que eu estou cansado. A maior atração de Serrita, a cultura nordestina. Eu estou certo que nada dá certo, começando errado. Bom, meu. Show aí, ó, de bola. Eu só desejo que você encontre quando me perder. Alguém que me luero de sonho que é a vida, gente. É muito cedo pra pensar que é tarde, desistir de tudo. É fácil os planos, esqueça o que houve, toca a vida em frente. Nós dois compondo a trilha sonora de um filme real. A nossa história já passou do tempo, ponto final. Quem gostou aí, dá um joinha aí, galera, beleza?